E uma supercarga vai precisar ser transportada na BR-101 e isso vai afetar o trânsito hoje e amanhã no trecho norte ali da rodovia. Isabela Correia está chegando ao vivo com a gente e já estava todo mundo curioso para saber que carga é essa. Mas a concessionária não divulgou, né? São 400 toneladas, é isso? Traz orientação ao vivo para os motoristas. Bom dia. Sim, Marta, é uma grande carga mesmo e deixou todos nós, né? Todos nós curiosos. Um bom dia para você, ao Lucas, a todos que nos acompanham. Eu estou aqui no trecho da BR-101, aqui em Joinville, no trecho norte, porque por aqui então vai haver essa interdição entre hoje e amanhã. Enquanto eu vou falando para vocês um pouquinho sobre essa carga, eu vou me afastando do enquadramento para vocês acompanharem a movimentação que já faz nessas primeiras horas da manhã aqui nesse trecho que fica bem no quilômetro 42. O fluxo que vocês veem, principalmente, é dos carros indo em direção ao litoral, ou seja, sentido Florianópolis, e na tela, sentido contrário, que vai para o estado do Paraná. Então, como que funciona? A concessionária, que é a concessionária que administra esse trecho aqui da BR-101, emitiu uma notificação, um aviso, dizendo dessa interdição parcial que acontece entre hoje e amanhã. Isso vai interferir tanto aqui na BR-101, quanto também na BR-116 e a 376. Ambas ficam no Paraná. A interdição começa às 9 horas dessa quarta-feira e também acontece nesse mesmo horário na quinta-feira. De acordo com a própria concessionária, seria uma carga com grandes dimensões, ou seja, cerca de 80 metros de comprimento, mais de 6 metros de largura e um piso aproximado em 400 toneladas. Mas, devido a essa proporção, é necessário fazer, então, a interdição parcial ali da rodovia, de todas as faixas da rodovia ao longo do percurso e também alguns trechos vai precisar transitar na pista contrária. Por conta dessa complexidade da operação, os tempos e também os movimentos podem ser impactados, resultando em bloqueios e lentidão no tráfico desse trecho da BR-101 e também quem segue em direção à BR-376, já na Serra de Curitiba. Então, qual que é a intenção da Arteres? Para que os passageiros, ou seja, os motoristas que foram pegar a estrada hoje, estejam atentos a essa movimentação, que, por certeza, vai gerar filas, já que haverá esse bloqueio aí parcial na extensão da BR-101. Aqui não tem bem ao certo a quilometragem exata, mas a identificação é essa. Fica na região norte, com conexão aí ao Paraná, já no nosso estado vizinho. A gente entrou em contato com a concessionária e ainda não tivemos a confirmação de que se trataria, né, essa grande peça que está sendo transportada, né, essa grande carga, melhor dizendo. Mas quando costuma acontecer essas interdições, se tratam de peças grandes, que são encaminhadas para o porto, principalmente, ou para indústrias. Então, a gente está ainda apurando para ter a confirmação disso. Mas quando há essas interdições, quase sempre se tratam de grandes peças de fábricas, ou principalmente, peças que são exportadas através do porto. Aqui nós temos, né, próximo a nós, o porto de São Francisco do Sul, que seria um caminho, então, para essa peça. Então, a gente está acompanhando para apurar e confirmar essa informação. Mas já fica o aviso mais importante aos motoristas dessa interdição, que começa daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, entre a BR-101, trecho norte, até chegar no Paraná, na BR-376. Eu volto com vocês.